A relação existente entre Brasil e Espanha vem de longos anos e com o passar do tempo essa ligação só cresce. Assim como a Espanha se tornou o lar de muitos brasileiros, o mesmo aconteceu com os espanhóis que decidiram criar raízes por várias cidades brasileiras. Atualmente, segundo o Instituto Nacional de Estatística Espanhol, vivem no país mais de 100 mil brasileiros. Cíntia chegou ao país, homologou os estudos universitários na Espanha e começou a atuar em direito, notando a dificuldade nicho para seu negócio. Nascendo assim a assessoria internacional, a empresa atua no país regularizando pessoa física e jurídica de estrangeiros. Hoje a empresa atua há mais de 10 anos no mercado, atendendo pessoas de todos os continentes e nacionalidades, recuperando seus direitos na Europa, através de uma rigorosa conduta nos procedimentos legais, garantindo a transparência dos processos. Olá, seja bem-vindo. Hoje no Empresários de Sucesso TV, nós vamos conversar com a Cíntia Aquino. Ela é fundadora da Assessoria Internacional. Olá, Cíntia, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pela participação e também obrigado aos telespectadores que estão assistindo o programa. Ótimo. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse o que a Assessoria Internacional faz, como e quando foi fundada. Bom, a Assessoria Internacional foi fundada em 2011. Somos um escritório de advocacia aqui na Europa. Trabalhamos com cidadanias, vistos, abertura de empresas na Europa e fazemos todo o procedimento para poder regularizar os cidadãos que não são europeus a virem se regularizar na Europa. E como surgiu a ideia de empreender em outro país, fora do Brasil? Pronto. Em 2009, eu me casei com um cidadão espanhol e eu vim morar na Espanha. E por sentir a dificuldade de poder regularizar a minha documentação e a documentação universitária também para poder trabalhar na Espanha, eu vi que esse era uma via de trabalho também. Então, já foquei nessa questão do direito internacional e na questão de cidadanias e todo o procedimento para regularização aqui na Espanha e na Europa também. Cíntia, nós sabemos que morar em um outro país não é fácil, sobretudo quando você decide empreender. Conta para a gente quais foram os maiores desafios. Olha, uma das dificuldades principais, não só minha, mas eu crio também de outros clientes, falando com eles, porque você acaba criando essa amizagem também com outros clientes, é a questão da língua. Então, assim, isso é uma dificuldade inicial e também a questão da parte cultural da Europa, que é muito diferente dos brasileiros, mas isso é algo momentâneo. Isso, pouco a pouco, a pessoa vai regularizando-se no país e vai acompanhando o ritmo dos europeus aqui na Europa. Então, entre aspas, não foi um desafio, e sim algo a mais para poder contribuir na minha vida, tanto na minha vida como também de outras pessoas que eu conheço. E conta para a gente, Cíntia, a sua empresa, a sua agência de assessoramento, qual é o grande diferencial se a gente for pensar nas outras empresas que prestam serviços semelhantes? Olha, o nosso grande diferencial é que a gente não foca somente na questão de Espanha. A gente trabalha com outros países, como Itália, Áustria, Alemanha, Portugal. Então, sim, a gente tem um pedido diário de solicitações de cidadania, de entrada de empresas que querem sair do Brasil para vir para a Europa. Então, sim, o nosso diferencial é ter esse leque de possibilidades para os clientes. Legal. Eu queria justamente me aprofundar um pouquinho nesse assunto. Conta para a gente que tipo de serviço a agência acaba oferecendo em cada um dos países que vocês mantêm relacionamento. Pronto. Aqui na Espanha, a gente, Espanha, Itália e Portugal, a gente oferece um pacote para o cliente, que esse pacote é o visto, toda retirada de processo a gente faz diretamente no Brasil ou no país que o cliente esteja legalizado. A gente coordena toda essa parte burocrática de vistos, traz aqui o cliente, por exemplo, para a Espanha, a gente tira o visto não lucrativo, o autônomo, o de empresário, o Visa Gold. E esse procedimento a gente também oferece ao cliente, a gente tem parcerias com imobiliárias aqui na Espanha, o aluguel do apartamento também, entendeu? Então, o cliente a gente já vai buscar no aeroporto, traz para o apartamento, ele assina um contrato com o proprietário e depois ele leva para a prefeitura para terminar o procedimento, que é estrageria, abertura de conta, homologação de estudos. Então, assim, todo procedimento. Esse processo também, ele é feito em Portugal, no CEF, que é na estrangeria de Portugal, que a gente tira o visto de aposentado, o empresário. Também a questão da genealogia judeu-português, a gente também trabalha, que é o procedimento que a gente faz ali também. E também a questão da Itália, a gente faz o mesmo procedimento. Então, assim, os clientes que quando saem do Brasil, eles têm muito medo da questão da língua, de não saberem procedimentos burocráticos. Então, a gente tenta poder agilizar todo esse procedimento para que se realmente se sinta em casa, porque esse é o grande foco do nosso trabalho, é poder dar esse mesmo amparo que a gente não teve aqui. Eu, no meu caso, não tive esse amparo de chegar aqui na Espanha e poder estabelecer a questão da documentação. Eu aqui cheguei perdida na documentação. Então, esse processo que eu não tive, eu quero dar com meus clientes de outros países. A gente trabalha com Áustria, trabalha com Polônia, trabalha com Romenia, trabalha com Alemanha, trabalha com todos os países, seja para abertura de empresas em sociedades de Suíça, Luxemburgo, Andorra, Gibraltar. Então, a gente oferece esse leque para o cliente poder se regularizar aqui na Europa. Agora, Cíntia, particularmente, como você se sente sabendo que acaba gerando e abrindo tantas portas, tantas oportunidades para os brasileiros na Europa? Deve ser uma satisfação enorme, né? Sim, eu me sinto muito agradecida, muito feliz pelos clientes confiarem no nosso serviço, porque eu tenho atrás uma grande quantidade de profissionais trabalhando comigo, eu tenho escritórios em cada país, e esses advogados, eles têm licença para atuar nesses países. Então, agradeço muitíssimo a esses advogados que nos ajudam, que trabalham juntamente comigo, pesquisadores, genealogista, e também eu tenho dois escritórios no Brasil, que é no Rio e São Paulo. São Paulo é Neuza Parra, que atende os clientes dali de cidadania e organiza toda a pasta dos clientes, envia para mim na Europa o papel da entrada, e o Rodrigo Salgado, no Rio de Janeiro. Então, os clientes que queiram ir para o escritório presencialmente no Brasil, a gente tem ali também filiais. Cíntia, gostaria de falar um pouquinho de futuro, antes de encerrar a entrevista. Fala para a gente quais são as expectativas. Há projetos ou mesmo pretensão de você expandir os seus negócios para outros países? Sim, agora nesse momento, nesse problema mundial da pandemia, estamos recebendo muitos pedidos de médicos de Brasil, Uruguai e Paraguai. Então, a gente tem esse convênio com essas agências de trabalho em Irlanda e Nova Zelândia. E essas agências estão pedindo para a gente profissionais de saúde para poderem trabalhar nesses países. E o meu foco de procedimento de trabalho vai ser nesses dois países daqui até o final do ano. Perfeito, Cíntia. Gostei muito da entrevista, informações importantes trazidas por você, a quem eu agradeço demais pela participação e desejo sorte e muito sucesso. Eu agradeço muitíssimo a equipe, a Band News e ao programa e aos telespectadores também. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Eu conversei com a Cíntia Aquino, ela é fundadora da Assessoria Internacional, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.